Boa tarde pessoal, estou aqui, hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, um pão doce Teve gente que cobrou esse pão doce, que eu ainda não fiz o pão doce Aqui eu vou estar usando 800 gramas de farinha de trigo Tradicional, sem fermento, tá? Vou estar usando uma colherzinha de chá de sal E tem pessoas que gostam de colocar o fermento direto, eu gosto de fazer a bucha do fermento antes Então para essa bucha de fermento eu usei duas embalagens de fermento Eu estou usando esse dono na benta, de 10 gramas, tá? Quatro colheres bem cheias de farinha de trigo Duas colheres bem cheias de açúcar E aí eu deixo ele crescer em água morna Aí eu deixo ele crescer um pouco para estar colocando aqui Que daí o fermento fica bem dissolvido, né? Não vou colocar mais açúcar Porque como vai ser um pão doce de coco O recheio é de leite condensado Então vai ficar muito doce Vou estar utilizando também um ovo Três quartos da xícara de óleo E vou estar utilizando aqui um pouco de água Vou colocar metade Até dar o ponto na massa O ovo não era muito grande Então eu vou utilizar talvez toda essa água Agora ela já ficou bem pesadinha Agora tem que ir na base da mão Vamos limpar a nossa colher aqui Para não perder nada da massa E vamos amassar na mão aqui Vou deixar amassar ele Eu vou deixar ele crescer Tá? Para depois eu estar vindo fazer o recheio Para o recheio eu vou fazer um recheio de coco Com leite condensado E vou fazer também mini pãezinhos recheados de goiabada Aí fica o gosto de cada um Vou fazer o de coco porque O pessoal pediu o de coco né Então eu vou estar fazendo o de coco Mas aqui eles gostam também bastante do de goiabada Aí faz o mini pãozinho pequenininho E essa mesma massa você pode estar utilizando para fazer pão com recheio salgado Porque eu não coloco muito açúcar Para ela não ficar doce Então ela fica uma massa que dá para você fazer o pão normal E para fazer o pão recheado Aí o recheio você escolhe ou doce ou salgado E aqui está A nossa massa Que nós vamos deixar ela Crescer Quem tiver cilindro e quiser passar a massa no cilindro Fique à vontade Eu não tenho cilindro Então O meu é no braço mesmo Ontem à tarde eu fiz o pão recheado De calabresa com queijo De encomenda Então está aqui a nossa massa Nós vamos deixar ela aqui Crescer Cobrir ela com pano Deixar ela crescer Isso vai demorar uma hora Uma hora e pouco Mais ou menos E aí para o recheio Eu vou estar utilizando esse coco ralado médio O leite condensado E uma goiabada E eu volto com vocês Quando o pão tiver crescido E eu for rechear Até já Oi pessoal Então voltamos aqui Massa do pão já cresceu Aqui eu já cortei a goiabada E aqui eu já fiz o nosso recheio de coco Para fazer o pão Conforme foi pedido Pão doce de coco Então vamos lá Colocar nossa massa aqui Um pouquinho de farinha Um bem leve E vamos amassar aqui Para ficar a massa bem sovada Então agora eu vou Pegar aqui uma Uma faca Para ir cortando aqui Aqui eu vou estar fazendo O pãozinho com goiabada Colocar ele aqui Muito facinho de fazer Colocar aqui na forma E aí ele volta a crescer novamente E aí Ele vai ficar recheado Precisa nem abrir ele no rolo e nada Só Aqui mesmo na mão Fecha bem as pontinhas dele Para ele não Não está vazando E agora aqui eu vou Fazer o pão de De coco Não sei se é este pão que a pessoa me pediu Que ela queria Mas é o que eu sei fazer Que eu já fiz E deu certo Não precisa nem abrir ele no rolo E aqui eu tenho o nosso coco misturado com o leite condensado E vamos enrolar ele aqui Que o coco vai ficar tudo no meio do pão Pãozinho de coco Vamos deixar eles aqui para crescer Então está aqui Pão de coco O pãozinho de goiabada E logo mais eu volto com vocês Já com o pão indo para o forno Daqui uns 5 minutinhos Eu já consigo colocar ele no forno Bom pessoal Nosso pão já ficou pronto E aqui eu vou cortar um pedaço Para vocês verem como ficou Esse daqui é o pão de coco Vou tirar mais um pedaço aqui Para parecer bem o meio Ó Ficou recheio de coco no meio E aqui eu tenho o pãozinho de goiabada Esse é o mais gostoso Ainda está quentinho Então é isso aí pessoal Está aqui a nossa receita Espero que vocês façam e gostem Um beijo enorme para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau